Olha, pra vocês que transitam na rodovia ali entre o Muarama e Cruzeiro do Oeste, tem um alerta da Polícia Rodoviária Estadual. Dá uma olhada como é que tá a rodovia. Tá caindo a rodovia, sim! A rodovia, há uma erosão ali por baixo e essa foto que foi tirada do lado, dá pra gente ver que tá comendo ali. Naquela região ali, sempre, de vez em quando, aparece, né? Esse tipo de cratera aí. E dá um alô pro pessoal do DR. Alô, turma do DR! E, inclusive, o pessoal do DR aqui de Maringá. Olha aí, ó! A imagem que vem ali da rodovia PR-323 entre Cruzeiro do Oeste e a cidade de Muarama. Olha aí, ó! A terra cedeu, virou uma cratera, já tem asfalto que caiu ali, ó! E o perigo é bastante grande porque passa muito caminhões aí, carretas, pela rodovia. E a gente percebe pela imagem ali que realmente tá bastante perigoso. Foi feito ali, coloquei mais de novo lá, foi feito uma proteção ali pra indicar onde é que tá ali o problema. Só que onde tinha proteção, olha, colocaram um pouco de terra ali, já dá pra perceber que caiu a terra com asfalto, com tudo. E o perigo é chegar ali até a rodovia, passar uma carreta mais forte, mais pesada aí na beira desse asfalto. É perigoso ceder ainda mais. A polícia rodoviária foi acionada por uma pessoa que mora lá na região. Eles estiveram lá, inclusive a foto foi tirada pela polícia rodoviária. E agora eles vão, pelo menos, comunicar ali pra ser feita alguma coisa, uma obra de emergência, pra que o buraco aí, a cratera, não aumente mais ainda. E não coloque em risco, né, as pessoas que estão transitando pela PR-323, aqui entre Maringá e Guaíra. O trecho certinho ali é entre Cruzeiro do Oeste e a cidade de Umuarama. O trecho certinho ali é entre Cruzeiro do Oeste e a cidade de Umarama.